Esse é o Ancapsul e nós vamos falar de um sucesso do Lula. Olha só, o Lula aumentou os gastos sociais em 112 bilhões de reais em 100 dias. Tá vendo você aí dizendo que o Lula não fez nada nos primeiros 100 dias do governo? Ele aumentou o gasto social, que deve ser uma coisa importante para os pobres, né? Afinal de contas, gasto social, a gente imagina que deve ser uma coisa importante. Vamos entender exatamente qual foi o gasto que ele aumentou e também algumas outras notícias relacionadas ao, entre aspas, sucesso do Lula nesses primeiros 100 dias, né? Essa notícia foi sugerida por Onça Vegana, que come picanha e bacon, o Palmeiras não tem mundial e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a notícia é essa. Já está sendo espalhada por todos os propagandistas do governo, toda a mídia tradicional que virou relações públicas do Lula, né? Está propagandeando essa coisa. Não porque o Lula aumentou em mais de 100 bilhões os gastos sociais, tá vendo? E aí a coisa começa a ficar estranha quando você tenta entender o que ele está dizendo. Olha só. A maior parte foi para a manutenção do Bolsa Família em... Ah, não, peraí, 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 peraí. Você está me dizendo que esse aumento que ele fez do gasto social foi para a manutenção? Peraí, se é para a manutenção, não aumentou, né? E na verdade, se você pegar, o Lula cortou o Bolsa Família de um monte de gente. Um monte de gente teve o Bolsa Família cortado. Então, como é que pode um gasto social ter aumentado se ele manteve a mesma coisa que veio do Bolsonaro, né? E, bom, a explicação que eles dão para isso é muito simples e faz sentido, realmente. É porque, na verdade, o Bolsa Família estava em 600 reais e, como vai ficar em 600 reais de forma definitiva, o gasto que será feito com isso ao longo do ano é maior em relação ao ano passado. Mas, veja, ele não aumentou nada. Isso daí é simplesmente decorrência do que Bolsonaro já vinha fazendo desde o ano passado. Entendeu o truque deles? Eles estão colocando como uma conquista dos primeiros 100 dias uma coisa que, na verdade, é um aumento de orçamento para o ano inteiro e ele conseguiu esse aumento para manter o que Bolsonaro já tinha feito antes com Bolsa Família de 600 reais. Então, pronto, no final das contas, ele não fez foi nada. Mas não para por aí, não. Não tem mais coisa, né? Porque eu fiquei pensando, pô, caramba, como é que pode? Realmente, a maior parte aqui é a manutenção do Bolsa Família, 52 bilhões. Como eu falei para vocês, não precisava de 170 bilhões. E onde é que foram os outros gastos sociais dele? Olha só. Reajuste linear de 9% do funcionalismo... Peraí, peraí, que negócio é esse? Eles estão dizendo que é gasto social o reajuste do funcionalismo público? Não, o funcionário público não é pobre, não, cara. Pobre não tem emprego público. Quem tem emprego público não é pobre. Que negócio é esse de reajuste linear do funcionalismo público e aumento de 43% no vale alimentação? Isso consome, é a maior despesa além daquilo que tem aqui do Bolsa Família. Ou seja, o maior gasto supostamente social do Lula não foi social coisa nenhuma, foi simplesmente aumento de gasto. Isso não é gasto social. Gasto social você entende aumento de gasto com pessoas de baixa renda, pessoas pobres, auxílio do governo, né? E não, botou reajuste linear de 9% do funcionalismo público como gasto social. Que porcaria de gasto social é esse, né? Pra você ver que é realmente a propaganda pura, né? Aí eles colocam aqui Minha Casa Minha Vida, que de novo, é manutenção do que o Bolsonaro vinha fazendo. Porque no final das contas o Minha Casa Minha Vida era o Casa Verde Amarela, o Lula só mudou de nome. Não fez nenhuma diferença. MP da desoneração dos combustíveis. Então, peraí, porque ficou sem imposto nos primeiros três meses do ano, o Lula tá colocando essa culpa como gasto social. Ué, mas não era o Lula mesmo que falava que pobre não come gasolina? Não era o pessoal do PT que ficava falando aí que pobre não come gasolina? Então como é que isso daí pode ser gasto social no final das contas, né? Enfim, olha só, um monte de coisa aqui. Repara que muito pouca coisa de mudança real em alguma coisa, o que ele fez foi basicamente manter o Bolsa Família do Bolsonaro. Então não tem mérito nenhum de aumento de fato. O que eles estão dizendo aqui apenas é que ele aumentou o orçamento pra ser gasto ao longo do ano. Não é que ele gastou 100 bilhões de reais nesses primeiros três meses com gasto social. Ele aumentou o orçamento pra essa área ao longo do ano, né? Isso, na verdade, já tinha sido feito ano passado, quando passou aquela PEC do fura-teto, porque no final das contas deram uma licença pra gastar muito maior do que precisava. A minha visão naquela PEC do fura-teto eu falei, né? Que realmente a questão do Bolsa Família é razoável porque o Bolsonaro falou também que iria manter o Bolsa Família em 600 reais. Então era pelo menos razoável que o pessoal desse uma licença pra eles gastarem lá os 50 milhões que precisa pra isso. Mas era só isso. Era só 50 milhões que precisavam. Deram uma despesa, deram uma justificativa pro Lula gastar muito mais do que precisava. Falavam o tempo todo do Bolsa Família, que era só o Bolsa Família, não sei o que lá. Ou o Auxílio Brasil, na verdade, né? Não, agora deram uma despesa pra isso. Só que agora botou aqui, entrou aqui, ó. Funcionalismo público. Desde quando o funcionalismo público é despesa social, meu amigo? O funcionário público ganha bem pra caramba, a maior parte, mesmo o funcionário público mais miserável ganha salário mínimo. Meu amigo, salário mínimo no Brasil é quem tem dinheiro, não é gasto social. Gasto social é com quem não tem nem isso, né? Nem salário mínimo no Brasil. Então tá aí. Essa propaganda do Lula de que ele aumentou os gastos sociais, ele aumentou os gastos. Ponto final. Gastos sociais, não. Ele aumentou os gastos. E só isso. E não mudou nada em relação ao Bolsonaro do final do ano passado. Mas não é só isso. O próprio Globo fala uma coisa aqui que eu já falei no vídeo sobre o marco do saneamento, né? E que é impressionante. Até o pessoal do Globo tá colocando no editorial aqui. Praticamente, se você ler o editorial do Globo, é o meu argumento do meu vídeo aqui, ó. O que ele tá fazendo é o seguinte. O fim do marco do saneamento promove o retrocesso que pune os pobres. O Lula ficou o tempo todo dizendo, fez a campanha dizendo que ia governar pros pobres. Depois que tomou posse, falou que não, que eu quero botar o pobre no orçamento. E a primeira coisa que ele fala, que ele faz de fato, é prejudicar os pobres, acabando com o marco do saneamento e ajudando os amiguinhos políticos dele lá do Nordeste. Porque ele vai botar aquele monte de sindicalista encostado nas empresas de saneamento do Nordeste. Aquele pessoal ganhando sem fazer porcaria nenhuma. Sem nenhuma meta, sem nenhum objetivo. Vai deixar o pobre sem esgoto, sem água, sem nada. A troco de quê? A troco de ajudar os amiguinhos dele. É isso que eu falo. A hipocrisia da esquerda. A esquerda diz que governa pros pobres. Diz que governa pra população mais humilde do Brasil. Não. Eles governam pra eles mesmos. Eles governam pra ajudar os coleguinhas. É só isso que existe ali. O que o Lula fez foi ajudar a sindicalista. O pessoal que tá nessas empresas aí e que teme perder o emprego. Não quer trabalhar de verdade. Imagina ter que trabalhar na iniciativa privada. Se o cara é bom no trabalho dele, ele não tem medo de nada. Ele vai trabalhar na iniciativa privada sem problema algum. A questão é, o que mais tem nessas empresas é gente encostada. A gente não faz porcaria nenhuma. Que não tem qualificação nenhuma. E tá lá por apadrinhamento político. E aí, ou seja, o pobre vai continuar sem esgoto, vai continuar sem água. Pra esse mané continuar com o emprego dele. E da mesma forma, eles falam aqui sobre a questão da privatização. Que a única justificativa pra manter essas empresas como Correios e coisa e tal, como empresas públicas, é manter o apadrinhamento político lá dentro. Foi a mesma coisa que eu falei também no meu vídeo sobre isso. Não tem nenhuma outra justificativa pra isso. Essas empresas todas, o mercado poderia suprir essa necessidade muito melhor do que as empresas estatais. As empresas estatais, uma vez privatizadas, elas poderiam sofrer um choque de gestão que tornaria elas empresas talvez até maiores do que são hoje. Olha o que aconteceu com a Vale do Rio Doce. Ela multiplicou por 100 o tamanho depois que foi privatizada. Olha o que aconteceu com a Embraer. Se tornou uma potência mundial depois de privatizada. Essas empresas, como o Dataprev e o Serpro, tem capacidade de atender uma demanda enorme nessa área de serviços, de tecnologia, de informática e coisa e tal. Como empresas privadas. Ficando como empresa estatal, tudo que ela atende é o pessoal que está lá dentro. É a peixada que está lá dentro mesmo. De novo, não estou dizendo que todo mundo na Dataprev e todo mundo no Serpro, da mesma forma que nem todo mundo no Correio. Não estou dizendo que todo mundo é encostado. Tem muita gente que trabalha nessas empresas. Aliás, chega a ser injusto com essas pessoas porque, no final das contas, a visão que a gente tem dessas pessoas acaba sendo até jogada pra trás por conta da grande quantidade de pelego que tem lá dentro, de gente que finge que trabalha, mas não trabalha coisa nenhuma. Então, essa é a verdade. O Lula fala que governa pros pobres, meu amigo, mas não. Ele governa pro PT, pros amigos do PT, pros coleguinha. É pra isso que ele governa. Sempre foi, na verdade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado.